Olha, sabe o que eu tô super curiosa com o melhor da noite? Zeca e Glenda, bom, conheço bem os dois. Glenda adora esporte, toda animada, gosta de música. Zeca, amo as viagens dele, os comentários, ele cozinha muito bem. Aí ficou eu matelando na minha cabeça. Os dois gostam de coisas bem distintas e complementares. O que será que vai acontecer? Será que quem viaja é a Glenda, quem viaja é o Zeca, quem cozinha é a Glenda, quem cozinha é o Zeca. O que será que vai acontecer? Sei que eu vou estar coladinha a partir de segunda-feira na tela da Band pra assistir o melhor da noite. E vou ficar curiosa pra saber como eles vão se desenrolar nessa delícia de programa. Um grande beijo e sucesso pra vocês. Kátia, querida, você fez a pergunta de um milhão de dólares. Eu não sei o que vai acontecer aqui. E parte da beleza do melhor da noite é que a gente realmente não tem muita pista. Eu sei que eu gosto muito da Glenda e que nos ensaios a gente já tá totalmente entrosado. E esse jogo de bola, olha, não tem treino não. É na hora que nós vamos ver. Eu acho que eu vou ensinar uma coisinha pra ela de cozinha. Eu já tô aprendendo muita coisa de esporte com ela. E essa interatividade é que vai tá bacana, crescendo e se transformando em mais sucesso como é o melhor da tarde. Melhor da tarde, melhor da noite. A gente tem tudo a ver. A gente é primo e não sabe, hein? Ah, olha, adorei esse seu desejo de sorte pra gente. Essas suas vibrações positivas. Eu sei que você tá com a gente coladinha aí na segunda noite. Então, vambora. Vamos pro melhor da noite e depois do melhor da tarde.